Isso é muito gratificante, cara. Virou minha missão de vida, por receber a mensagem de um pai de família, que os caras tiram sustento do que eu ensino pra eles. Isso não tem preço não, cara. Isso não tem preço mesmo. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa descontraída com alunos e alunas da fórmula de orçamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, também conhecido como o famoso 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias. Hoje eu tô aqui com o Lawander e a Lara. Tudo bom? Iara. Iara? Nossa, eu me esforcei pra acertar o seu nome. O Lawander foi tranquilo, né? É, o Lawander foi o mais difícil de acertar, mas é porque todo mundo confunde o I maiúsculo com L minúsculo, né? Total, total. Tá de boa, tô perdoado. Foquei muito no Lawander. Lawander, vocês estão falando de onde? Fortaleza, no Ceará. Eita, fera. Terra carregada. Ter sotaque carregado, povo legal. Eu fiz uma masterclass aí em Fortaleza, no Ceará. Eu acho que eu nunca me diverti. Nunca me diverti tanto numa masterclass. Ô, polvinho de bem com a vida, assim, com humor bom. A gente tem esse rótulo, né? Que todo cearense é humorista, todo cearense é engraçado. É verdade mesmo. Parece que você tá dentro de uma dor de humor, né? Faz graça mesmo, né? Mas, enfim, quem que foi que me conheceu primeiro? Foi o Lawander? Foi você Lawander ou foi você? Foi eu, cara. Foi eu. E foi... Antes de começar, como é que se conheceu? Só conta pro pessoal em que nicho você fez o seu 6 em 7. Foi no nicho de manutenção eletrônica para climatização. Então, o nicho do nicho do nicho do nicho. É o nicho do nicho, é. E como é que foi que você me conheceu, Lawander? Vamos lá. Eu te conheci mais ou menos em 2014, vendo os primórdios. Acho que começou em 2013, 2014, mais ou menos, né? Eu estava na faculdade, cara. Fazer faculdade de engenharia megatrônica. E aí... Na faculdade, minha cabeça não tinha nada de empreendedorismo na minha cabeça. Eu costumo dizer que o fórmula... Eu costumo enxergar o fórmula como um curso de formar empreendedores também, né? Embora eu fale-se muito de 6 em 7, mas... Me forjou em empreendedor. Três fatores. Primeiro, eu comecei a namorar com a Yara. E ela já tinha uma ideia de empreendedor desde menina. E de fazer empresa e tal. Minha cabeça era concurso. Eu estava fazendo faculdade. Queria ter minha estabilidade, né? E nada zero de empreendedorismo. Então, foi Yara, Flávio Augusto. E eu acho que eu te conheci pelo Flávio Augusto, né? Porque o Flávio Augusto fazia algumas palestras lá no UFL ao vivo, né? Eu acho que eu cheguei a te conhecer por isso. Não lembro ao certo qual foi o primeiro vídeo e tal. Sei que eu comecei a engolir teu conteúdo. Os 365 dias do podcast, eu zerei todo, cara. Assistia todo, ouvia todo. Ficava viciadaço. Ficava viciadaço. Então, ele foi forjando a minha mentalidade empreendedora. Que era zerada. Era zerada. Então, na faculdade, tinha meus 20 anos, 21 anos. E aí, estudando muito. E aí, comecei a entender esse mercado através de ti. Comecei a entender essa parte digital. E na minha cabeça era o seguinte, Erika. Eu tinha que ter a grana pra fazer. Eu era... Pô, faz faculdade, cara. Estudante de faculdade não tem dinheiro não, entendeu? Então, eu era o plano. E aí, precisava do dinheiro e... Na minha cabeça, eu precisava saber alguma coisa. Porque eu tinha entendido um pouco. Vendo por fora, eu entendi o quê? Pô, tem que vender um... Tem que ter algum conhecimento. Tem que empacotar um conhecimento e tal. Hoje, de dentro, eu vejo que não necessariamente eu precisava saber disso. Mas era a minha visão de fora. E aí... E aí, não... Só assistia os conteúdos gratuitos. Zerava os conteúdos gratuitos. E nada de fazer o fórmula. Assisti vários lançamentos. Na época, eu não sabia nem que era lançamento. Só assistia os eventos. Na época, tu vendia... Na época, era gravado. E que na terceira aula, tu entregava um... Um checklist de todos os lançamentos. Veio bem... E aí, assistia aquela masterclass ao vivo. Viva a primeira ao vivo lá de Brasília. Acompanhava tudo, cara. Acompanhava tudo mesmo. Era como eu disse. Era 6'3". Era a Yara me moldando também. No relacionamento. Queira ou não queira. E mentalmente, Flávio Augusto e Érico Rocha. E aí, passou a faculdade. Na minha cabeça, eu tinha que saber alguma coisa interessante. Para poder agregar valor. No mercado. E ter a grana. E aí, comecei a trabalhar na faculdade. Conheci a eletrônica. Aí, por que eu entrei nesse segmento? No nicho. O porquê do meu nicho. Eu comecei a estudar eletrônica na faculdade. Comecei a dar aula em escola técnica. Sobre eletrônica. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu me formei, eu comecei a trabalhar com manutenção eletrônica industrial. E parei a ir dar aula em escola técnica. Paralelar isso, eu abri uma empresa. A Lawtech. De manutenção eletrônica. Para a climatização. Então, eu comecei a fazer o que eu ensino hoje. Comecei a fazer na prática. Acho que é extremamente importante isso. Então, eu comecei a viver disso. E aí, vai um ponto que a galera... Hoje, eu até me utilizo como exemplo para os meus alunos. Que falta de tempo não é desculpa, né? Eu trabalhava de 8 a 17 na empresa de manutenção eletrônica industrial. Eu abri minha empresa. Eu trabalhava de 18 às 10 horas. Das 18 às 22. Na minha empresa. Que era lá no quarto. Lá na minha vó. Uma empresa do quarto. Era eu presa. Quando começou o Fórmula, você não estava mais na aula, não? Estava, não. Estava, não. Estava, não. Não estava na aula, não. Quando eu comecei o Fórmula. Ai, é. Tá certo, tá certo, tá certo. Já estava no online. Eu me embananei na cronologia aqui da história. É direitinho. É porque a gente trabalhava juntos e aí eu trabalhava com ele na manutenção eletrônica e à noite eu dava aula. Ah, é. E ele ia para o laboratório, para a Lautec, e eu ia dar aula. Aí eu confundi. Você dava aula de quê? Eu dava aula de eletrônica também. Eu também sou formada em mecatrônica. E aí... Eu quero saber, como é que vocês se conheceram? Na faculdade. Na faculdade. Ela foi me treinar para ser bancista. Meu Deus. Ela foi me... Ela era bolsista, eu fui substituir ela. E nessa substituição, cara. Entendeu aí? Não ia acontecer. Peraí, 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 peraí. Ela foi te treinar para ser um bolsista numa iniciação científica? Alguma coisa de isso? Difícil. Exatamente. Eu era bolsista de um laboratório. E aí eu estava saindo de lá, desse laboratório. E lá onde foi para me substituir lá. Então, como ele ia me substituir, eu treinei ele, né? A gente passou uns dois, foi três meses, não foi? Eu te treinando. Entendeu o plano dela? Entendeu o plano dela, né? E aí... Eu vou treinar esse bolsista também para ser meu marido. Tipo, isso. Na verdade, foi eu que fui atrás. Eu disse, ser bolsista não me escapa não, cara. E aí aconteceu. Ganhou a bolsa e a namorada. Ganhou a bolsa e a namorada. Eita, certo. A nossa jornada de trabalho é só bem rapidinho. A nossa jornada de trabalho sempre foi juntos. Então, a gente já se conheceu trabalhando juntos, né? A gente deu aulas em escolas juntos, assim, na mesma escola. Quando a gente foi trabalhar na empresa de manutenção eletrônica, nós fomos juntos. A gente já era funcionário. Então, a gente sempre foi acostumado a trabalhar juntos, né? E é aquilo que você fala, né? Essa questão. A gente quer ir longe, a gente vai junto, né? A gente é muito força um do outro aqui. Quando um está fraco, está cansado, vem um outro aqui que está com outra energia e puxa e dá uns dois tapões na cara e acorda, vão para cima. E quando é um, é outro, né? Exatamente, cara. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse a Yara, eu já teria existido. Eu estaria bem aquém dos resultados que a gente tem hoje. É bem comum mesmo. Eu vou puxar a estatística atual do Insider, mas eu acho que é incrível ver quando o cara está de dupla, o quanto ele fatura mais. Eu sei que é muito mais, eu só vou puxar, acho que é uns 200 mil reais em média a mais. Enfim, mas é interessante isso. Mas vamos lá. Então, os dois estão na empresa de manutenção com jornadas duplas ou triplas, quiçá. Exatamente. Aí a gente estava nessa situação. Trabalhando no horário comercial, na empresa de manutenção. Então, eu abri a empresa de manutenção eletrônica para climatização, por que esse nicho? Meu pai é instalador de ar-condicionado. E aí eu vi a necessidade do segmento. Eu disse, pô, posso agregar valor no segmento com o conhecimento que eu tenho de eletrônico. E aí eu... Eu vou fazer uma pausa aí também, porque... Deixa eu fazer uma pausa, porque você fala que você não tinha uma mentalidade de aspirar ao empreendedorismo. Você fala que a Yara tinha. De onde veio isso, Yara? Olha lá, Yara. Érico, assim, eu com 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, eu lembro que eu ganhei uma agenda de uma prima de um meu pai. E aí ela falou para mim que eu tinha que escrever, todo final de ano, ela me ensinou a escrever metas, todo final de ano. E escrever algumas coisas que eu queria para a minha vida. E daí eu... De verdade, eu não sei te dizer o porquê, mas naquele período, naquele momento, alguns 15 anos, eu decidi para mim que eu queria trabalhar por conta própria. Já por uma questão de, tipo, eu pensar assim, eu sou mulher e se eu estiver trabalhando para outra pessoa algum dia, quando eu for adulta, que na época eu era adolescente, né? Quando eu for adulta, que eu tiver meus filhos, eu vou ficar presa ao horário de empresa. Então, eu quero, já pensando nessas coisas, eu quero trabalhar para mim. E porque eu queria ter a minha história de sucesso, né? Eu sempre sonhei muito com isso. Era uma forma de eu provar para mim e para algumas outras pessoas que duvidavam de mim. Então, eu sempre tive essa vontade de provar alguma coisa para alguém também. Eu acho que isso influenciou. Você tem irmãos? Só que tenho. Tenho dois irmãos mais novos do que eu. Eles também tinham essa vontade de empreendedorismo ou era uma coisa mais sua? Não, era uma coisa mais minha mesmo. Entendi. Foi uma coisa mais minha. Só que eu sou muito assim, de ter a vontade de fazer as coisas, mas eu não sou de agir rápido, sabe? O La Wanda é muito mais rápido do que eu. E aí, eu acho que as coisas acontecem, depois que a gente se conheceu, as coisas começaram a acontecer mais rápido também por causa disso. Porque enquanto ele é mais rápido, eu sou mais lenta e aí a gente vai dosando as duas coisas, né? Porque eu tinha a cabeça que era o quê? Eu vou fazer a minha faculdade, porque quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer um concurso público para nível superior, que os salários eram maiores. E aí, eu queria... O meu salário, eu planejava assim, eu vou sobreviver com mil reais e o resto eu guardo para eu empreender. Eu não tinha ao certo na minha cabeça o que eu queria, mas a minha mentalidade era essa, né? E aí, não foi bem assim que aconteceu, porque quando eu terminei a minha faculdade também, eu terminei um ano antes de ir. Dois, dois anos. Dois. Terminei dois anos antes dele. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava dando aula, já estava trabalhando em outros cantos, e aí a vida vai se moldando, né? E aí, não apareceram os concursos que eu queria, e aí veio o Érico, e aí foi indo. E aí, porque quando ele me... Eu não... Foi ele que te conheceu, mas quando ele te apresentou para mim, que ele disse assim, Yara, vou comprar o Fórmula, eu entrei de cabeça junto com ele. Eu não queria saber, eu só disse que tá bom. Nossa, graças a Deus que eu te peguei... Vamos! Graças a Deus que eu te peguei antes de prestar o concurso, viu? Porque pra largar esse concurso, você ia me dar um trabalho pra largar esse concurso depois. Era. Não, quando ela me contou, eu disse, Yara, não faz sentido, Yara. Tu quer fazer um concurso público pra empreender, por que tu não tira essa fase aí e já vai direto empreender? Não, porque concurso público vicia, né? Você tem a estabilidade, aí você fica... E aí você ia me dar um trabalho. Nossa, graças a Deus. Mas interessante, né? Porque você fala que ele... Aí aí tá a dinâmica do casal. Ele atribui a você o espírito empreendedor do start, mas aí você queria prestar um concurso e ele que meio que influencia o fato de você não prestar o concurso, por exemplo, apresentando conteúdo sobre empreendedorismo, no caso meu, né? Então aí você vê que o casal, ele sempre funciona melhor. Impressionante. Mas enfim, tá lá vocês... Então, eu tava... Ainda não tinha a fórmula em si, né? Você tava com a vida de vocês, você tava sem dinheiro? Tinha todos os conteúdos do Erico engolidos, mas não tinha o fórmula ainda. E aí eu comecei essa jornada dupla, de trabalho mesmo, braçal, de manutenção. Começou a acontecer a minha eu presa, né? De manutenção. E aí eu... Tinha que ser a hora de dar aulas. Dei aula desde 18 anos, tava com 20 de alguma coisa. Sempre dava aula e disse, pô, tem muito conhecimento aqui, que eu tô reparando placas. E eu posso compartilhar isso no segmento e vai ajudar muita gente. Só que eu não tinha mais tempo de tirar um turno pra ir dar aula em escola técnica. E aí foi que surgiu o YouTube. Vou pro YouTube, já segui os teus conceitos, já e tudo. Já tinha noção que internet era a bola da vez e tal. E aí comecei a criar um canal no YouTube em 2019. 5 de janeiro de 2019 a gente postou o primeiro vídeo. Certo? Em janeiro de 2019, postei o primeiro vídeo. E aí são as aulas que eu faço até hoje. Hoje a gente tá na 100... Essa semana tá na aula 103. Então a gente faz aulas disso até hoje. E aí... Foi muito rápido a aceitação. Em um mês começou a... A galera... Pô, que legal, conteúdo massa e tal. Contudo de muito valor mesmo. Porque ninguém falava disso no segmento. Eu disse, cara, que eu posso agregar valor. Aí lembra lá que eu disse que eu achava que eu tinha que saber alguma coisa? Aí meio que caiu essa minha ficha. Pô, agora eu sei alguma coisa, cara. Eu consegui ganhar algum valor. Faltava ficar a grana. E eu sempre fui muito controlado em relação ao financeiro. Então eu me programei. Isso foi em 2019 que eu criei o canal. Mas em 2018 eu determinei. Vou comprar o Fogla. E aí... Eu nunca tinha feito investimento desse tamanho quando eu comprei. Érico. Acho que era... Eu comprei a Vista. Foi 6 mil. Eu acho. Sim. Eu acho. Com certeza. Foi 6 mil. Foi. E aí... Eu juntei esse dinheiro. Fui juntando. Juntando e tal. Meu salário da manutenção anatômica e tudo. Juntei. Durante basicamente um ano. Tranquilamente, é. E aí quando eu iniciei os vídeos no YouTube. A galera... Teve uma citação boa. Eu te meio que testei o conteúdo, né? Ver se tinha tração. Ver se tinha uma galera que gostava e tal. Começaram a pedir o curso. Eu disse, pô, agora é a hora do Fogla. Primeira turma de 2019 nós entramos. Primeira turma que foi a turma de fevereiro de 2019. Fevereiro. Exatamente. E aí, cara. Eu nunca tinha feito investimento tão alto. Em algum... Nada na minha vida. Entendeu? E aí eu disse... Meu irmão, esse negócio... Vai ter que... Vou engolir. Ó. E aí, depois de estudar... Eu estudava. Tu era a parte técnica também. Tecnológica. A gente estudou umas coisas muito loucas, cara. Número complexo. Cálculo 1, 2 e 3. É uma parada de aspiração. E vai pro fórmula. É mais simples, entendeu? É muito simples, né? É, meu... Compara com o nível superior, velho. Compara com qualquer nível superior de qualquer coisa. Pois é. Pois é. Aí eu... Caraca, vou engolir. Cara, em um mês. A gente comprou em fevereiro. Dia 28 de março de 2019, nós fizemos o nosso primeiro lançamento de semente. 22 de março de 2019. 28 de março. 28 de março. E aí tu fala que o 6 em 7 marca, pra mim, o que marcou mais foi o dia da primeira fim, o dia desse primeiro lançamento de semente. Foi o mais transformador, cara. Por quê? Eu vinha nessa jornada. Trabalho de dia, trabalho. À noite, inventei de vender o curso online. Entendeu? Tanto é que eu segui os teus ensinamentos bem direitinhos. Vem aqui sem ter curso, cara. É o semente. Eu não tinha nem condição de gravar o curso. Tempo. Não tinha tempo. Eu disse, vou vender. Então, se ele quis ser pra vender sem gravar, vou vender sem gravar esse negócio. Porque tempo pra gravar eu não tenho, não. E aí fizemos o semente. Na loucura, né? De engolir o fórmula. Estudava o final de semana, final de semana, final de semana. Eu e a Yara estive. Vinha pra casa da Yara. Namorar não tinha mais, não. Era estudar fórmula, estudar fórmula, estudar fórmula, estudar fórmula. E aí, final de semana, final de semana, escrevendo o cop, a parada toda. Fui pra live. Fui pro semente. Ao vivão, né? E aí... Como eu já dava aula, eu consegui entrar no flow do semente. Desliguei os comentários e tô me seguindo a cópia. Finalizou. Eu termino na adrenalina lá em cima. A Yara me abraça. Parabéns. A gente fez uma venda. Eu disse, pronto. Validamos o semente. Que era o objetivo, né? Cara, e na época eu tava começando a seguir o Sobral também. Acho que eu me influenciei um pouco pelo Sobral. Eu quis abrir só por 24 horas. O Sobral tem essa mania de abrir 24 horas, né? Vamos abrir só por 24 horas. Eu segui a linha lá, a sequência da semana. Que ensina o semente. Vou abrir 24 horas, você vai ver o que é mesmo e tal. Enfim, entre nessa... Entramos em acordo com a essa aí, vamos. Abrir, nessas 24 horas a gente vendeu... 17. 17. Foram 17 alunos. A gente investiu 1.320. Além do dinheiro do Fórmula, né? A gente investiu de tráfego pra esse lançamento 1.320. E vendemos pra 17 alunos. Foi um faturamento de R$16.949,00. Que a primeira turma foi R$997,00. Pronto. Aí, cara... Só que na live... Foi uma venda na live. Ela me abraçou e disse... E eu sem acreditar. Ela disse, parabéns e tal. E eu... Fritando ainda da live. Muito adrenalizado. Eu disse, show. Massa. E agora? Agora tem que gravar, né? Agora a gente tem que gravar esse curso. Aí começou a loucura de todos, entendeu? Eu tô rindo aqui porque eu tô me recordando disso aí. Da loucura que foi a vida da gente. E aí começamos a entregar esse curso, cara. E aí lembro. Continuava trabalhando. Continuava trabalhando na Altec de noite. E agora eu tinha que gravar um curso. Então a gente tinha montado a emenda. Eu tô guiando o curso antes. Pra fazer o lançamento eu tinha que vender o curso pros caras. Então eu sabia que tinha que gravar. Então eu entrei no modo automático. Gravando aula, gravando aula, gravando aula. Só que... Detalhe. Eu estava esperando esse... Resultado. Ou dar resultado no lançamento. Essa história de lançamento dá certo ou não. Estava esperando ver se dá certo ou não comigo. Pra pedir demissão. Né? Então eu cheguei pro meu... A gente vendeu numa quinta. Na segunda-feira eu cheguei pra conversar com o meu... Meu ex-chefe lá. Expliquei, mostrei pra ele. Esse cara tá aqui, ó. Eu nunca consegui fazer tanto dinheiro na minha vida. Em tão pouco tempo. Entendeu? E aí não tem condições. Eu até contei pra ele. Meio que vendi a ideia da forma pra ele também. Isso que é muito massa, cara. Tu tem muito conhecimento aqui. Tu tem muito conhecimento também. Porque tá na internet e tal. Eu vou sair porque não dá. Eu tentei. Eu tô aqui. Não queria sair. Empresa muito boa, realmente. Eu sou amigo dos caras até hoje. É... Mas não dá mais. Não dá pra ficar, não. Porque não tem tempo. Ainda fiquei aí. Só que, pô, pra ter missão hoje, amanhã eu não tô indo pra empresa. Tem todo o trâmite, né? Todo o que eu cheguei trabalhando. Não foi uma coisa que eu... De dia pra noite. Então eu tinha que gravar o curso, trabalhar de dia e trabalhar de noite. E era eu gravando. Eu chegava... Eu fui... Meu laboratório era lá na minha avó. Eu me mudei pra minha avó. Porque eu gravava até a minha noite. Mandava pra Yara. A Yara ficava madurada toda editando e renderizando. E o pano na plataforma. Então foi um... Como é que isso? Foi uma loucura. Tanto que eu só consegui lançar. A gente só conseguiu lançar de novo... A gente não dormiu. Em agosto. De março a agosto, cara. Pra conseguir lançar de novo. Porque a gente foi entregar o curso. Então eu falei... Pô, pagaram, tchau. Os caras acreditaram em mim, velho. Só um pequeno detalhe. Ele saiu da empresa num mês. No outro mês eu saí. Entendeu? Como a gente era funcionário na mesma empresa. E a gente tava junto na caixão do lançamento, né? Então o lançamento vendeu. Então vamos lá. Ele saiu num mês. No outro mês eu saí. A empresa teve um desfalque de dois funcionários em dois meses. Entendeu? Foi. Depois pede desculpas aí pro dono da empresa. Mas graças a Deus você não tava no serviço público. Senão você ia ficar... Me dá um trabalho. É. Me dá um trabalho, Yara. Vixe, mãe. É, e até hoje ainda tem gente que manda pra mim. É, ah, Yara, vai sair concurso e tal. Não sei o que aí. Manda o link lá pra eu me inscrever. E eu fico só... Tá bom. Tá certo. Muito obrigada. O que não adianta. Não vai explicar, né? Eu só agradeço e... Tá bom. Eu. Ai, meu Deus. Mas enfim. E aí? Como é que foi o lançamento de agosto, então? De agosto. Bom, aí foi essa loucura pra... Pra entregar e tudo. Mas deu tudo certo. Entregamos. Ah, só um parêntese aqui, cara. Vi que agora... Na minha jornada lá de forjar empreendedorismo, né? Minha mentalidade empreendedora, eu... Pô, se os caras que tem sucesso em empreendedorismo, tudo leem, né? A maioria, sei lá. Estava querendo modelar mesmo. Aí, pô, eu tenho que ler. Mas que livro eu vou ler? Que livro eu vou ler? Pô, só. Você escuta o Érico Rocha. E aí, o primeiro livro... Érico Rocha. Eu li na vida, assim, velho. Antigão aqui, ó. Um por dia. Um... Uma... Uma sacada por dia. E aí, a gente foi forjando essa mentalidade, né? Fechando esse parênteses. Deixa eu te falar assim. Aí, você começou a ler, começou... E aí, você... Nossa, então tem alguém que leu esse livro. Olha que interessante. Tem alguém que leu esse livro há muito tempo atrás. E começou a ler por esse livro. Então, fica a dica, galera. A vantagem dele é que... Ainda bem que eu tirei a foto quando não tinha barba, né? Então, aí você não sabe se é atual ou não. Não desatualiza, né? Exatamente. Não desatualiza, né? Pois é. Aí, voltando. Fizemos o lançamento de agosto. E aí, a gente seguiu a fórmula bem direitinho. Pô, lembra? Eu fiz o curso caríssimo. Então, eu vou seguir o que esse cara diz. Y litros. Então, a gente foi pro interno. Talvez por isso demorou mais também. A gente foi montar os CPLs e tudo mais. Agosto, você foi pro interno ou você ficou no semente? Fomos para o interno, né? Fomos para o interno. E aí, lá vai montar copy e tudo mais. Três vídeos, vídeo de venda. Toda aquela estrutura do interno. Talvez por isso demorou mais também. Mas juntou a entrega do curso com a montagem do interno. Então, por isso teve esse gap. Porque a gente... Você ensina a gente a fazer de dois em dois meses, né? Basicamente. E a gente pôs o período todinho porque a gente não teve braço mesmo. Só eu e Dona Yara na loucura. A gente modelou... Só lembrando, né? Que a gente modelou o script dos nossos CPLs do interno pelo Rafael. Ah, cara. O Rafael Ferreira foi. É. O Rafael Ferreira. Nossa, que legal, cara. Que é um nicho de fotografia, né? Fotografia. Exatamente. Sinal profissional, né? Que diz, pô, tem umas coisas aqui interessantes. Que tá tudo por nós aqui. Rafael Ferreira é fantástico. Por insegurança de escrever uma copy do zero, né? E aí, aqui a gente faz tudo. Os dois fazem tudo. Mas a gente se divide mais. Eu com a parte da copy. Lá andei com a parte de tráfego. A gente tenta se dividir mais assim. Então, a gente já assistia o CPLs do Rafael. A gente salvou no computador. A gente fez o download. De secamos, cara. De secamos o CPLs do Rafael Ferreira. E aí, foi que a gente conseguiu montar o interno também, né? Ajudou. Ajudou porque, pô, era meio que parecia com... Não tinha nada de eletrônica, mas... Encaixava. Ensinava um... Forjava um profissional. E o que eu ensino monta formas profissionais, né? E aí... Cara. A gente utilizou algumas ideias e tudo mais. Segundo aquele modelo, fizemos o nosso primeiro interno. Que foi em agosto. Que foi aquele que tem os números que é a área. Em agosto de 2019. Nós investimos R$6.133 e retornou R$38.922. Que nesse, nós vendemos para... Foram 26 alunos. Isso. Saímos de 17 para 26 alunos. Detalhe. O primeiro lançamento, R$1.320, que eu investi, foi do meu salário na época lá. E esse agora já é do 17, né? Já foi do lançamento. É, já é montinho e montão. Montinho e montão. Montinho e montão. Exatamente. Aí, de lá para cá, nós fizemos outro lançamento. Depois desse de agosto, nós fizemos outro em novembro. Esse de novembro, nós reinvestimos R$14.500. Foi o investimento. E vendemos para 25 alunos. Foi R$37.425. A gente aumentou o valor e repetimos, né? Basicamente repetimos a quantidade de alunos. Aí, em janeiro de 2020, fomos para o evento ao vivo da FFM 2019. Fomos para o evento. E voltamos de lá com a cabeça fritando, fritando. Nossa, o evento de 2019 foi o presencial, o último presencial. Foi o presencial, foi o último presencial. E, tipo, a gente tem recordações maravilhosas daquele evento, inclusive pelos... Passamos de um perrengue, viu, cara? Vou te contar aqui. Agora, a gente tem para te contar, né, cara? A gente disse que a gente ia contar isso para ti um dia. A gente, pô, fomos para São Paulo. Sei lá, velho. Tinha ido para São Paulo. Eu tinha ido para São Paulo naquele ano ali. Nunca tinha ido para São Paulo. Tinha ido um pouco antes para o evento do meu segmento. Mas, enfim... A segunda vez. Então, um monte de expo em São Paulo, né? Um monte de expo. Um monte de trans não sei o quê que tem eventos. A gente simplesmente confundiu o local e reservamos um hotel vizinho desse local lá. O evento foi na Zona Sul, né? O evento foi na Zona Sul. E aí, era no Transamérica, coisa assim. Nossa, vocês ficaram perto do Expo Center Norte, lá na Zona Norte. Do outro lado. O evento foi na Zona Sul. Nossa, você... Era o quê? Uma hora para você chegar lá, mais ou menos? A gente ficou. Era mais de uma hora. A gente foi no primeiro dia, a gente foi de Uber. A gente foi de uma hora. A gente disse, Yara, demora demais de Uber. Aí, Yara, a gente passou um bala, e a gente pegava lá duas coisinhas. O cara, a gente pegava três lances de metrô para ir. Três lances de metrô para voltar. Descendei a pé para lá para o evento. Voltava até na tarde ou na noite. Voltava a pé, pegava lá três lances de metrô. Que foi esperrengue, cara. Não esquece de ver se eu... Tem que valer a pena esse evento, mas valeu demais. E aí, valeu? Valeu demais. Valeu demais. Valeu demais. A gente voltou lá pilhadão, energizado, e com muitas dicas para implementar, né? Muitas coisas para implementar. E aí veio o lançamento de janeiro. Tem outra memória também desse evento, que a gente ficou num pé e no outro para entrar no Insider, né? Aquele negócio entre ou não entre no Insider. E até o último minuto, a gente chegava no hotel e não dormia, porque ficava fazendo mil e um cálculos. Aí, quando foi no último dia, tem um almoço. Dois engenheiros, mecatrônica, fazendo cálculos. Números e números e números. E aí, quando foi no último dia, teve lá um almoço para o pessoal do Insider. E eu lembro que a gente comprou o almoço. A gente não comprou, né? E aí, a gente comprou o nosso almoço assim fora, e a gente ficou sentado no chão, do lado de fora da porta do salão, onde estava tendo o almoço do Insider. A gente tem um bumerangue que a gente filmou. A gente lá, com o ouvido na porta, ouvindo tudo. E eu, caramba, no próximo ano a gente vai entrar no Insider, porque agora a nossa meta, a gente vai fazer de um tudo, mas no próximo ano a gente não sai. E aí, no final, deu certo. Agora, em dezembro de 2020, a gente entrou, né? Mas a gente tem muitas recordações desse evento. Eu adoro as expressões do Ceará, do Fortaleza. Ficamos num pé e no outro. Eu nunca tinha ouvido essa, mas, ó. E olha que eu vou bastante aí no Ceará velejar. Não sei se vocês já velejaram o velejo, mas vocês estão no Antro, na Meca. Meu Deus, se vocês quiserem um dia trocar, vocês vêm para o Brasil e eu vou para o Fortaleza. Beleza. Eu estou nesse nível aí de, pô, como é que eu velejo mais? Mas, enfim. Mas vocês saem energizados desse evento, estão no pé, no outro no Insider, vão, 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 vão. Aí voltamos, aí quando foi em janeiro, a gente já fez logo outro lançamento, em janeiro. Eu não lembro o dia de janeiro, mas foi rápido. Em janeiro já fizemos outro lançamento, investimos 13 mil, aí retornou outro interno, né? 13 mil, retornou 23 alunos. 34 mil. E aí, toda vez que a gente passa o lançamento, aí vai fazer o debriefing, aí fica, meu Deus, a gente tem que escalar esse negócio, tem que crescer, tem que gastar o dinheiro. Ficou num platô, sabe? A gente ficou num platô dessa... Trinta e poucos, trinta e poucos, trinta e poucos. Pô, bom, bom pra caramba, né? Rui não. Tipo, investia, sei lá, mas ficou num platô. A gente não conseguia escalar. A gente não conseguia passar, né? Aí fizemos outro lançamento em março de 2020, investimos 7 mil e 600 reais e vendemos pra 11 alunos. Retornou 16 mil 467. Só que tem um detalhe que esse lançamento, ele foi um passareano. Não foi interno. Nós fizemos dois passareanos, que foi esse de março. Março e maio foram dois passareanos que a gente fez. O de março, nós investimos 7 mil 600. Uhum. E retornou 16 mil 467. Uhum. E o de maio, nós investimos 14 mil e retornou 28 mil 443. Passareano. A gente ficou nesses dois passareanos, cara. Porque a gente tem que mudar a copa. Isso a gente repetir na copa, né? É. Desde agosto até maio... Agosto de 2019, até maio. 2020, a gente tava repetindo a mesma copa. E aí, ficava nesse platô e a gente... Pô, tem que mudar essa copa. Vamos melhorar essa copa. É. A gente chegou a isso no evento ao vivo, né? Teve aquela palestra do Tiago, que falava das copas, né? Mudança de copa e mudou o resultado do lançamento. Mudava a copa... Roma e copa. Roma, desculpa. Roma. Roma. Né? Mudava a Roma. Disse, pô, a gente tem que melhorar a sua Roma aí. Na época, eu ensinava assim, ó. Vou te ensinar a reparar qualquer placa eletrônica do segmento da climatização. Vou te ensinar... Mesmo que nunca tenha visto na vida. Mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Vou te ensinar a reparar qualquer placa eletrônica do segmento da climatização, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Então, era essa copa nesses lançamentos todos. E aí, mudou pra... Mudamos. A gente mudou em... Aí, a gente fez dois passarianos, porque tava querendo mudar e procrastinando, né? A loucura e tal. A gente, pra não deixar de faturar, a gente fazia o passariano. E aí, chegamos em... É isso, era o próximo... Foi. Aí, o próximo já foi em agosto. Que a gente mudou a copa. Em agosto de 2020. E aí, a copa foi pra... A copa foi. Como é a copa agora? Se torne um climatrônico e fature de 2 a 5k por mês. Sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. Porque aí, como o cara fica no reparo eletrônico, ele não precisa sair pra fazer a instalação. Que é uma grande dor, né? Do pessoal. Porque eles dizem assim... Ah, tem uns que dizem assim... Já tô ficando velho. Não aguento mais ficar pegando sol. Não aguento mais ficar carregando peso. E tudo. Então, quando a gente fala isso, sem precisar instalar nenhuma máquina, a gente acaba que atrasando muita gente. A gente começou a ouvir audiência, né? Começamos a ouvir... É. Começamos a ouvir audiência e... E o detalhe... Que essa copa aqui, desse lançamento de agosto, aí já foi a autoria nossa, né? Eu dormia e a gente deixou... Não, agora nós vamos escrever uma copa. E aí fomos lá. Era dormindo e acordando, assistindo as aulas do Fórmula. Não tinha outra coisa. Eu dormia e acordava assim... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu dormia e acordava desse jeito. E aí assistia. E aí quando terminava de assistir uma aula... Peraí, peraí. Tem um outro detalhe aqui. Aí já ia lá, assistia de novo a mesma aula. E chegou um ponto que eu tava quase falando as falas lá das aulas igual contigo. Era assistindo e basicamente falando. Já porque... Mas foi a copa da virada, né? É, foi a copa que veio o primeiro 6 e 7. Então foi exatamente 7 lançamentos. Contando com o 6 mil. Olha que louco. É muito louco que eu falo, mas... E aí? Qual foi o investimento e qual foi o resultado? Olha lá, galera. Investimento 16.800. E o faturamento foi 107.784. Clássico 6 e 7. É, bem... E aí? Deu uma desafogada? Vocês ficaram felizes? Demais, né? O primeiro pensamento foi... Agora a gente comprou o Insider. A gente fechou. Galera, em dezembro nós estamos comprando o Insider. Vai dar certo agora. Passou a aflição do ano passado, né? E aí, cara... Aquela questão que mudou-se de copa, né? Mudou-se de Roma. A gente assistia aquela palestra também várias vezes. Como a gente comprou o outro ano, lá no Alviva, a gente ganhou a gravação, né? E aí a gente assistiu várias vezes. Aquela palestra. A gente põe, tem que mudar essa copa, tem que mudar essa copa. Ó, ouvimos a audiência, pegamos os resultados de alunos. Um grande diferencial pra esses 6 e 7. Pra esse primeiro foi depoimentos. Meus alunos começaram a ter resultados. Começaram a aplicar e... Tem um tempo de maturação, não é tão instantâneo, mas eles começaram a relatar que tava dando certo nas áreas dele. E aí começaram... Isso foi a grande virada mesmo desse lançamento. Com Roma e depoimentos, né? Eu mostrava Roma e provava Roma. Ó, faturar de 2 a 5 mil. Então tá aqui o cara dizendo, faturar de 2 a 5 mil. Então foi isso, foi o grande poder. E aí... Veio o 6 e 7. E aí seguimos. Pô, ficamos energizados. Agora foi... Vamos pra cima. Vamos repetir que nem a gente fez no ano passado. Aí em setembro... Mostrava Roma, provava Roma. Mostrava Roma, provava Roma. Isso. Basicamente isso, né? Aí em setembro, como foi? Aí esse foi no início de agosto, tá? E o outro foi no final de setembro. Aí a gente fez um lançamento ao pai do outro ano passado. Pra fechar 7 lançamentos no ano. Pra fechar os 7 a gente apertou os... Foi. Os tempos lá e lançamos só no final do ano. Aí nós fizemos... Aí nós aumentamos a verba, né? A gente tinha investido 16, 800. Investimos 25 mil. Em setembro, final de setembro de 2020. 25 mil. E foram 32 alunos. Faturamos 47.904. Aí foi um... Aí foi um arrasteiro. Que a gente pensou assim que tava arrasando. Foi. Porque tinha feito o 6 em 7. Aí no outro não fez, não repetiu. Aí ficou aquele negócio. O que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? É. Não era só a COP, não? Nós acertamos a COP, pô. É. Era o que a gente pensava. E aí... E aí veio muitos questionamentos em relação a onde tava o erro, né? Não foi que a gente errou. Não foi que a gente não tá enxergando aqui. Os pontos cegos, né? E se é ponto cego, a gente não consegue dizer, né, cara? É. Pô, ficava... E aí... Mas uma das coisas que... Que depois a gente conversando, a gente viu que influenciou isso. A gente só percebeu em dezembro. Que a gente fez outro lançamento em outubro e outro em novembro. Foram três lançamentos, um seguido do outro, né? E aí, quando foi em dezembro, foi que a gente se tocou. A gente disse assim, não, acho que a gente fez lançamentos muito um em cima do outro. E isso aí deve ter acabado que, né, influenciado. Porque um mês de diferença... Um lançamento em cima do outro, sem aumentar a verba de distribuição, a Liga aumentou, né? A Liga aumentou nesse período. Esse lançamento aqui, a Liga aumentou. A Liga saiu de menos de dois reais. Acho que foi um e cinquenta, mais ou menos, no seis e sete. Com dezesseis mil, fazendo três e sete. Foi pra dois e cinquenta, três reais, logo no lançamento seguinte. E permaneceu esses valores, né? Então, isso aí a gente vê que são as consequências. Por isso que a gente perdeu a escala no lançamento. Pro seis e sete, eu lembro que a lista foi algo em torno de... Tu lembra da lista? A lista tá aqui. Foram sete mil quatrocentos e vinte e oito reais. Pronto. Aí a gente, na turma... Depois dos seis e sete, a gente botou quatro mil pessoas. Foi. A gente investiu mais e entrou menos pessoas. A gente até enxergava isso daí. Pô, entrou menos pessoas. Realmente, a vender é menos. Só que por que entrou menos pessoas? Hoje a gente consegue enxergar, ligar os pontos, mas lá na época não foi tão claro assim. E era só nós dois, né? E por que entrou menos pessoas? Hoje vocês conseguem ligar os pontos? Eu acredito. É como eu tô dizendo. As questões que estavam tudo muito... O que a gente vê hoje, né? Tá tudo muito próximo. Pouca distribuição. Tipo, a verba de distribuição. Não era a terra, né? A terra, você tem que arar ela pra ela crescer mais. Se você só colher, 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 diminuir os tempos dos lançamentos e não tem esse processo de arar, a terra você tem disso. E tem um outro ponto também que talvez não seja óbvio pra vocês hoje, ou não era, que talvez seja uma coisa que se chama sazonalidade. Eu não sei como é que é a sazonalidade de vocês, mas eu tenho sazonalidade. Olha que legal. Tem lançamentos que eu faço X, tem lançamentos que eu faço 3X. E depois de um tempo eu comecei a sacar que é sazonal. O meu mercado é um pouco sazonal. É, o nosso também. A gente ainda não fechou um ano dessa nova cópia. Então, mudança de cópia é meio que mudei quase que... Não mudei o produto não, mas do ponto de vista de lançamento é como se tivesse mudado quase tudo, né? Assim, tipo, agora é outra cópia, são outros resultados. O preço da lead muda, o número de leads muda, tudo muda, né? Quando você muda a cópia. Então, a gente mudou a cópia e aí, em agosto agora, vai fazer um ano dessa nova cópia. A gente vai ter noção do nosso ano, das nossas sazonalidades. Das nossas sazonalidades. E tem uma outra coisa também. Eu falo isso porque isso pode acontecer com alguém que esteja aí e ouvindo, né? Eu sei que o final da história é sempre feliz, porque a gente tá no podcast Faixa Marrom, né? Eu costumo dizer que o final é sempre feliz. É tipo o final do filme do James Bond. O que que acontece? No final ele mata o vilão e fica com a garota. Basicamente, todo filme é assim. Por que que a gente assiste o filme? Porque a gente quer saber como é que eles fizeram, né? Como é que dessa vez ele vai matar o vilão? Como é que dessa vez ele vai ficar? Enfim, é que também, o final vai ser feliz. Mas tem uma outra coisa que comparar lançamento ao lançamento, a receita pra tomar antidepressivo. Porque a gente tem que comparar uma temporada de lançamentos, né? Comparar lançamento ao lançamento é muito difícil você simplesmente ganhar todo o lançamento. É que nem que é simplesmente um time de futebol ganhar todos os jogos. Mas eles estão atrás do campeonato, né? Nosso campeonato dura um ano. Nossa temporada demora um ano. Então, se você quer ano de 2019 ser maior que ano de 2018, perdão. É, isso mesmo. Ananda crescer. E faz sete anos que eu cresço. Olha que louco. Sete anos que eu cresço. Mas não é todos os lançamentos que são crescentes, né? Então, eu cresço na temporada. Isso é importante também, saber as suas referências. Mas, dito tudo isso, como é que esse lançamento de 25 pra 47 tem outra coisa assim? Que é, no mundo real, botar 25 e voltar a 47 não é ruim. Só que a gente fica num mundo paralelo, né? E a gente, meu Deus, mas no outro eu botei 16 e voltou 100. Mas, eu acho que se vocês estivessem, sei lá, num... Cara, na empresa de manutenção, alguma coisa assim. Cara, 100% é quase 100% bruto, né? É outro mundo. Então, assim, é sempre lembrar desse processo. Que no mundo, apesar de não ser a melhor das coisas, comparado a nível de mundo paralelo ainda é uma boa notícia. do que... Quando você compara com o mundo real, o mundo mais convencional, né? É, aqui como eu tenho uma empresa de manutenção eletrônica, esses dois mundos é bem claro na minha cabeça. Porque eu tenho a manutenção eletrônica, tem o dia a dia. Tem funcionário, hoje tem funcionário, né? A margem é aqui, o final do mês é bem, bem apertado. Então, é desleal a comparação do mundo paralelo com o mundo real, vamos dizer assim. É muito, né? É desleal. Mas, enfim, dito tudo isso, esse lançamento de 25 para 47 foi quando? Foi em setembro, depois do 67. Aí fizemos em outubro de novo. E aí... Outro interno, investimos 25 mil de novo, que a gente disse, não, a gente não vai diminuir a verba de interno. A gente vai continuar com o mesmo... do que deu errado e corrigir. Aí investimos 25 mil de novo e retornou 42 alunos, o que foi 62.874 reais. Então, aí já melhorou, né? E aí, cara, em dois meses, três meses, a gente fez meio que na minha cabeça, a gente, pô, faturou 200 mil reais em três meses. Aí que dá essa visão de enxergar pelo menos um período menor, maior, né? É, se você enxergar só lançamento a lançamento, é uma loucura, é um antidepressivo. Por mais que você esteja... Olha, vamos lá, em 2019, a gente tá falando do faturamento bruto de quanto? Vocês já fizeram o cálculo de 2019? A gente fez, a gente tem esse cálculo, mas eu trouxe aqui, mas vamos aqui, rapidão. A gente lançou... Um... Mais ou menos, assim, para dar ele mesmo. É, três, quatro, sete, oito, uns 90 mil reais, menos de 100 mil. Não, no ano inteiro. No ano inteiro, de 2019. De 2019. Quase 100 mil reais, não tô dizendo assim. Quase 100 mil, em 2020. Em 2020? Em 2020, aí vai focado. 50 e... 76, com 107. 170, com 180, com mais 100, 280, para perto de 300 mil reais. Foi. Opa, agora... Na parte de 390 e poucos mil. Pô, olha esse crescimento. É. É muito louco, né? Olhando por essa perspectiva, a gente sempre... Uma perspectiva mais mil, mais de curto prazo, mais de... Né? Mil é aquele que não consegue ver de longe, né? Então, você não tá conseguindo ver. Uau! Pô, 300 de faturamento. E claro que tem o custo também, mas é meio proporcional. A gente tá vendo aqui que teve margem de lucro. E aí, eu entro... Aí vocês entram em 2020. Aí vocês entram no Insider. Eu imagino que vocês foram no evento virtual. Exatamente. Cara, fizemos um evento aqui. Ah, ninguém vai lá, vamos fazer aqui na empresa. Paramos a empresa. Fizemos um negócio bem legal e tal. A gente já tinha equipe. Fizemos duas. A gente tinha um carinha do tráfego. E tínhamos o nosso editor de vídeo. O editor de vídeo. É uma coisa que é mais barato de fazer, né? Tipo, se fosse presencial, eu tinha que ir. O que vocês tinham que fazer? Ir lá pra São Paulo, alugar um hotel bem longe, como é tradição aí de vocês, né? Pegar três metrôs. E no virtual, você não tinha isso, né? Pois é. E possibilitou botar a equipe, né? Pra conhecer esse mundo. Bota a equipe. Sem um custo adicional, né? Exatamente. Então, foi interessante isso daí. E aí, a equipe ficou energizada também. Não era mais só o Laonda e a Yara fritando e a galera achando, ah, que loucura é essa daí que esse cara conhece aí. Então, a galera ficou muito mais alinhada. E aí, a gente foi pra janeiro. Em janeiro? Em janeiro, foi. Em janeiro deste ano, já. Nós fizemos o primeiro lançamento desse ano. Investimos 26.500. E batemos na trava do 6 e 7. É, foi faturamento 94.311. Uau! 94.311. Mas já aumentando. Isso é... Já aumentando, é. Aumentou demais, foi. Os conhecimentos que tinham lá, a gente já foi engolindo. Muita coisa foi... Mesmo do jeito que eu comprei o Fórmula, a gente engoliu o Fórmula. O Insider foi a segunda coisa mais cara que eu comprei ali. Total, cara. Então, tipo, a gente foi engolindo também. E aí, agora, uma coisa que é legal comparar, ó. Você tá falando, vamos comparar janeiro de 2021 com janeiro de 2020. Quanto vocês faturaram em janeiro de 2020? Janeiro de 2020, 34.431. Tá começando a entender o gap, né? 60 mil a mais. E eu sei que vocês estão comparando um com o outro, mas agora que vocês têm história, que é sempre bom comparar alinhado. Pô, janeiro pra janeiro, opa, a gente tá começando esse ano. Se a nossa temporada é o ano de calendário, eu chamo ano de calendário. Algumas pessoas têm um ano diferente, mas eu gosto do ano de calendário. Calendário é o seguinte, começou em 1º de janeiro e termina em 31, né? Porque o ano contado pode ser diferente, aquela coisa toda. Mas olha só, se a gente tá indo de ano de calendário, vocês já começaram o ano com 94. Olha que interessante. Versos 30 e... Trinta e tantos, né? 94. 34. Pô, tá começando a crer que essa temporada vai ser melhor que a temporada passada. Vai ser melhor. E aí, esse foi o seu último lançamento? E aí nós temos um final feliz. Chegamos no final feliz. Chegamos no final feliz. Fizemos outro lançamento agora em março. É, fizemos a primeira análise, a primeira análise do Faixa Preto e tudo mais. Destruiu muito questionamento meu aqui. Destruiu um monte de questionamento meu. Parou muitas arestas, tinha muitas dúvidas, desalinhou muita coisa. Vamos pra cima. Muitos pontos cegos. Muitos pontos cegos e tudo mais. A gente já veio com um conteúdo bem legal, sabe, Eric? Tipo de... A gente achava que o nosso conteúdo tava bom. Tava alinhado com a Roma e não tava. Ele mostrou lá que não estava. E a gente faz três raízes. Quatro raízes por semana, já. A gente já vem fazendo isso daí. E diz, cara, mas... Tem coisa que tá... Eu tô sentindo falta disso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tenho conteúdo gratuito aqui. Aqui tu fala de climatrônico, de 2 a 5 mil por mês. Tem que falar disso aqui no teu conteúdo. E aí, eu já alinhei pro aquecimento do lançamento de fevereiro. De março. De março. E o aquecimento já foi todo pensando nesses conteúdos já alinhados com a Roma. E aí, cara, eu tinha uma trava, Eric. Cara, eu me destravei nesse último lançamento. Que era de falar de grana. E, bom, eu tinha essa trava, cara. Pra mim, eu tinha medo de... Como no começo... Até semana passada tu falou... Tu viu um podcast de faixa marrom? Tu falou muito sobre hater, né? No começo eu tive alguns haters. Eu comecei a postar conteúdo. E detalhe, eu não tinha grana pra distribuir no começo. Esqueci de falar. Eu criei uma lista de grupos de Facebook. E aí, eu começava a distribuir os grupos de Facebook no dedo mesmo. E eu... Como eu distribuí em 10 grupos de uma vez o Facebook bloqueio? Aí, eu distribuí. É 2 de manhã. 2 de tarde. 2 de tardezinha. Mais 2 de 2. E fui distribuindo. E aí, gerou muito hater nessa época. E aí, eu fui um pouco de medo. Desse haterismo, né? Me travou um pouco naquele início. Depois, quando eu comecei a ter resultados dos meus alunos. Me destravo em relação a isso. Só que falar de grana pra mim era uma trava. É tipo... Enfim, eu não queria... Criar... É crença limitante, né? Mas na minha cabeça foi criar um estereótipo de que só percei dinheiro, só percei dinheiro. E eu não queria passar essa informação. Do ponto de vista de eu ser muito técnico, como eu sou, que sou a desperte. A gente gosta de falar da parte técnica da coisa. E quando puxa da questão de grana, tem gente que... Criou uma visão diferenciada e me importava isso. Nesse lançamento, eu destruí essa crença. Eu comecei a dizer. Ah, daqui, ó. Aprendi. Repara sim. O custo, você gasta X reais pra reparar. E cobra R$10,00 do cliente. Tá aqui. Assim que eu faço, tá aqui. Deixa ele, tá aqui. Então foi muito mais... Gastei isso, cobra isso. Gastei isso, cobra isso. Gastei isso, cobra isso. Ficou muito mais claro até por quem estava assistindo. Só que eu destravei essa crença. Eu não falava disso. Nunca tinha falado desse jeito. E destravei isso agora. Muito por causa... Acho que por causa dessa análise, já vinha enxergando esses detalhes, mas... Tinha um medo de falar. E aí perdi esse medo. E aí teve ótima aceitação. A lead caiu absurdamente. Entendeu? A lead foi pra menos de R$1,00 no início do lançamento. Fechou em R$1,50. A gente estava disposto a pagar R$2,00. E aí a coisa aconteceu. Mas investimos R$26.000. R$2,00. Permanecemos no mesmo investimento. É, porque... Investimos em R$6.000. E retornou R$208.083. Ah, rapaz. Agora R$6,07 pra ninguém botar defeito. E pagou o Insider, né? Exatamente. É isso aí. Tá pago R$50,00 ou R$70,00. Quanto é isso que vocês pagaram no Insider? R$80,00 é alguma coisa, cara. É, os dois, a prazo, aquela coisa. Os dois, a prazo. Alguma coisa. Mas, cara, olha que massa. Você pega, às vezes, uma coisa que você muda no lançamento. Que você já tá trabalhando. Não é que você tem que trabalhar mais. Você pega, vai arrematando arestas e boom. Agora eu chamo de boom. Porque antigamente vocês estavam batendo no 6 em 7. Bate aquele... Bate e volta, né? Tava aquele... Agora não. Agora foi. Agora... Agora foi direito. Agora arrematou. Vocês estão... Sério. Os candidatos são uma faixa preta em um ou dois anos. Olha que louco, né? E a gente... Vamos comparar lançamento. Vamos comparar lançamento a lançamento. Porque a gente nunca sempre compara. A gente sempre volta, comemora. Fica feliz. Estoura champanhe. Não sei como é que vocês comemoram aí. Mas, enfim. Mas vamos pegar esse segundo lançamento. Esse é o segundo lançamento de 2021. Que é o ano que a gente tá. Versus o segundo lançamento de 2020. Vamos tentar comparar o gap aí. Esse. A gente fez o... A gente tinha feito o passareano, né? Foi 16 mil. É. 16 para 200. A gente tá falando de um crescimento de 10x. E o mais louco disso tudo... Que eu não sei se eles trabalham mais ou menos do que naquela época, não. O mundo paralelo, né? Esse mundo que a gente vive. Esse mundo FL que a gente vive. Ele é capaz de escalar nesse nível mesmo. De você, às vezes, faturar... Nossa. Pra você faturar 10x numa empresa de manutenção, você tem que contratar um monte de gente. Fazer isso e aquilo. Não é simplesmente vender o faturamento. No mundo convencional, a escala não depende só da venda, né? No mundo paralelo... É. Exatamente. Exatamente. Sem falar do impacto, né? A gente fala... Isso é muito gratificante, cara. Virou minha missão de vida. Pô, recebo a mensagem de um pai de família. E meus alunos são o maior, eu sou mais velho do que eu. Eu tenho 28 anos. 28 anos. 27. Mano, meu Deus. Eu tenho 28 anos, cara. Eu tenho uma idade. E aí... Cara... Cara... Eu tenho 27, 28. É, mas eu entendi isso aí. E aí... Os caras... A maioria são mais velhos do que eu, sabe? Pai de família e tal. Que os caras tiram sustento do que eu ensino pra eles. Isso não tem preço, não, cara. Isso não tem preço mesmo. Fora do país. Alunos no Japão. Alunos no Paraguai, no Uruguai. Pô... Os caras ficam me pedindo curso presencial direto. Diz, cara... Primeiro, não pode por causa do momento que a gente tá vivendo pra aglomerar. E segundo, cara... É... Eu jamais teria atingido esse tanto de gente se eu tivesse presencial. Se eu tivesse viajando o Brasil todo aí, sei lá. Enfim. É muito louco, né? Não, não mesmo, né? Não mesmo. Se um dia, se você quiser, você pode até fazer por esporte, mas não por necessidade. Não por esporte, não. Porque você quer, né? Que massa. Que massa. Eu uso o que tu fala, cara, com meus alunos. E aí foi o que me fez destravar em relação à grana. Aí diz assim, ah, tá aí só por causa do dinheiro. Já vi você dizendo o seguinte, eu ganho dinheiro pra fazer o que eu faço, né? E eu só com a Altec me sustentaria. Taria tudo bem. A Altec ganha, cresce. Tem crescido também junto com... A gente tá falando só do Altec, mas tem empresa física que tá crescendo também, que tem o seu faturamento legal. Viveria super bem. Então a gente ganha dinheiro pra fazer o que a gente faz, né? Pra poder impactar a vida das pessoas. E não é só quanto dinheiro a gente ganha e como a gente ganha dinheiro. Tem um princípio forte de integridade. Ó, o que é real, é real. É verdade. É um direito constitucional meu de falar o que aconteceu. Né? O que aconteceu comigo, o que acontece com meus alunos. Tô eu aqui falando o que acontece com você. E eu acho que a gente fala, esse lance de falar de dinheiro é um papo importante que a gente evita de falar, né? Culturalmente. E tem toda razão, porque a galera, dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. Ó, dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. Sexo mexe com as cabeças das pessoas. E tem outras coisas que mexem também. Mas se é real, se é verdade, por que não, né? Eu lembro que hoje de manhã eu entrevistei uma... Entrevistei não, teve um... Perguntas e respostas, né? Chama a Érica, inclusive. Ela falou assim, Érico, quando eu te vi na primeira vez, eu achei que você era um cara de falcatrua. 2013, 100 mil reais em sete dias. Você tá, é maluco. Desliguei de você. Ela foi conectar comigo em 2019 de novo. Olha que louco. Então, quando você fala que falar... Mas sabe como é que ela foi conectar? Um aluno dela, um cliente dela tinha comprado a fórmula, tinha feito vinte e poucos mil reais e falou assim, é bom. Então, assim, já pensou se eu tivesse guardado pra mim? Esse aluno não tinha efeito e ela não estaria na jornada, né? Então, se é verdade, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. E é isso aí. E não tem nada de errado. É honesto. É íntegro. O casal amigo nosso entrou agora na última turma por influência nossa. Por ver a gente tendo resultado. Por ver a gente melhorando de vibra. E o melhor de tudo, eu sei que a Yara nunca, nunca, nunca vai prestar um concursinho. Já vai mais um pra minha conta, cara. Ou não. Vai não, cara. Que massa. E, ó, vocês estão sérios candidatos a fazer o seu primeiro milhão. esse ano ainda, né? Antes dos 30. Ou antes dos 29, antes dos 25. Depende de qual é a idade. Da lembrança. Depende da lembrança dele. Ele tá ficando mais jovem. Eu fico mais velho. Muito bom. Eu acho que já fiz uns 3 aniversários de 40 anos. Tá de novo. Quando puder aglomerar de novo, vou fazer mais um de 40. Mas aí depois a gente cria a vergonha na cara. Vai pra 40 aí. Lá o Ander, e Yara, tem alguma pergunta que vocês queiram, que gostariam de fazer pra mim, nunca tiveram a chance de fazê-lo pessoalmente? Temos. Pessoalmente, assim, diretamente, né? É o novo pessoalmente, né? Mas quem sabe? É o novo pessoalmente, cara. Quando a gente sebe no palco do FL pra receber o nosso troféu do Paixão Preta. Então, pra dar alguma entrevista pro tio Érico, não dê certo. Não dá pra fazer pessoalmente. Érico, só essa questão da copy, né? Porque a gente faz a copy e a gente repete. Vai repetindo a copy. Tem um prazo, assim, ah, você pode usar uma copy tantos lançamentos e depois você tem que mudar. Tem um plano, tem uma validade aí de copy, alguma coisa assim do tipo, que a gente tem dúvida em relação a isso, sabe? Ó, eu vou te falar. Eu uso a minha, eu tô com essa há uns bons três anos. E não é isso que faz o lançamento cair ou levantar. Então, quando você vê o processo mais de 360, você vai ver que, ó, o Érico faz essa copy do mesmo jeito. Eventualmente, eu chamo de outra coisa, né? Eu chamo de maratona 6 em 7, jornada 6 em 7, mas agora eu tô numa época onde a gente vai procurar nenhum evento que vai chamar diferente. Vai chamar jornada 6 em 7. Que nem o fórmula, não muda de nome. É fórmula de lançamento. E tem o pró e o contra. O pró é que é o mesmo. O contra é que é o mesmo. As pessoas adoram a novidade, né? O contra é que... O pró é que também é o mesmo. O contra é que é o mesmo, que não é novidade. O pró é o mesmo. As pessoas recomendam o fórmula. É isso aí que aconteceu. Então, tanto o nome do evento ao vivo, que também mudava todo ano, mudava de nome. Vai ficar o mesmo nome. A gente só tá fechando o último nome. Agora vai dar uma mudada no nome dele. Antes de divulgar, mas ele vai ser o mesmo nome. Porque eu comecei a entender que quando você faz a copy que funciona, né? O que vai intensificar, o que vai melhorar os resultados é a intensificação de algumas coisas. Dentro dela. Dos gatilhos. Ou você intensifica a prova, ou você intensifica a resolução de objeção, ou você intensifica a prova social. E você vai intensificando. Por exemplo, uma coisa é mostrar um estudo de caso, outra coisa é mostrar mil e quarenta. Uma coisa é eu fazer uma entrevista durante os CPLs, outra coisa é eu fazer uma entrevista por dia. é a mesma coisa, só que mais intenso. Então o que vai mudando na minha copy hoje em dia é a intensidade de cada gatilho mental. E, por exemplo, teve uma época que a gente intensificou, aqui vocês não percebem isso, intensificou comunidade, lançando com a comunidade do Facebook. Não tinha isso. A gente fez uma comunidade mais intensa. Antigamente era só os comentários embaixo do vídeo, né? Então, o que muda, o que você para para pensar no debriefing é como eu posso fazer isso mais intenso. E quando mais intenso, não quer dizer que é mais trabalhoso. Não necessariamente. Mas mais intenso. Então, e o que vai olhar para vocês agora, quando você chega no nível de copy onde eu já testei durante 50, 60 lançamentos, aí você vai intensificar outras coisas. Por exemplo, a lista. Cara, como é que você vai chegar a uma hora como é que eu capto o dobro sem aumentar o custo por lead? Aí você vai intensificando no conteúdo. Que é aquela sementinha que você planta nisso. E aí, depois, onde você vai intensificar? Então, você intensifica no conteúdo, sempre intensificando. E você faz a intensificação sem muito trabalho através da equipe, né? Você vai tendo um pouco mais de equipe e vai te liberando. E cada vez mais você foca só naquilo que você precisa realmente fazer. E aí vai chegar uma hora que você não vai poder operar mais. Nada. Não vai poder criar uma página mais. Porque isso vai ser um custo de oportunidade. Você só vai poder pensar. Estratégia, né? Hoje, por uns bons anos, eu só tocava tudo do celular. Então, eu não criava nenhuma página. Eu setava nada. Todo operacional era fora de mim. Eu só pensava. Só traçava a visão, né? Visão e tinha coragem de alinhar a equipe pra fazer. Mas, enfim. Então, a resposta da escala é intensidade. A COP não precisa mudar necessariamente. A não ser que você veja uma oportunidade. Deixa eu te dar um exemplo de como eu vou intensificar algumas coisas, né? Tem um projeto que tá rolando agora. Em dezembro, eu comecei a perceber que a minha maior... Sabe qual que era a minha... Eu tenho temporadas de objeções. A primeira objeção lá atrás, o Érico era um pilantra. Era assim que as pessoas lidavam. Isso aí é pilantra, isso aí é um esquema de pirâmide. Aí demorou... Até eu provar que o focinho de porco não era tomada, que eu não ensinava as pessoas a vender meu produto, que eu ensinava elas a criar um negócio. Mas, eventualmente, depois de muitos estudos de casa, as pessoas sacaram. Não, o Érico não é pirâmide. Meio que o volume desse negócio baixou. Ah, legal. Aí passou... Mas será que isso funciona mesmo? Funciona pro Érico. Funciona pra quem ensina a ganhar dinheiro. Lembra? Funciona pra aquele que ensina como é que funciona. Basicamente, só funciona pra ele que ensina como é que funciona. E aí, com muitos estudos de casa, eu quebrei essa. No ano passado, começou a florar uma diferente. Será que funciona pro meu nicho? Meu nicho. Eu faço, sei lá, zootecnia. Eu faço farmácia. No seu caso, eletrônica. Mão, atenção eletrônica, paraclimatização. Paraclimatização. Será que funciona pra isso? E aí, a gente... Por mais que a gente achava que tinha respondido essa, não tinha respondido. Porque as pessoas continuavam perguntando. E aí, a gente criou a base de dados, que foi o resultados, ponto fórmula de lançamento. Resultados, ponto fórmula de lançamento.com.br, que é o site. Hoje tem 1.055 estudos de casos pra pessoa pesquisar. O de vocês, eventualmente, vai estar lá. Então, à medida que a gente for alimentando essa base, essa objeção é enfraquecida. Porque uma coisa é eu falar que funciona, outra coisa é ela ver um estudo de casos com uma entrevista de alguém que fazia funcionar. Tá entendendo? Então, eu enfraqueci ela. Adivinha qual que é a do momento? Ai, meu Deus. Não tem dinheiro, Érico. Não tem dinheiro. Então, o que a gente está fazendo? Um projeto? E, ó, eu falo que um projeto... Eu falo, ah, isso e aquilo, mas como é que você responde essa? Ai, eu pensei... Eu tenho várias maneiras de responder e por anos tenho feito isso. Sabe? Responder. Pessoas que não tinham dinheiro fizeram mesmo assim. Mas parece que eu falo isso, entra pra um ouvido e sai pelo outro. Eu tenho que ser mais intenso nisso. Eu tenho que ser mais... E como é que eu vou? Usar mais gatilho mental pra resolver essa unjeção. E aí, a gente tá fazendo um... Uma investigação. Olha que louco. Uma análise de todas as nossas entrevistas e procurando quem não tinha dinheiro antes de comprar a forma. Aqui fala, cara, não tinha dinheiro. Bom, é o primeiro passo. Identificou. Quem não tinha dinheiro. Suficiente. Depois é... Como é que ele fez pra arrumar o dinheiro? Né? E aí, a gente vai ver como é que os meus alunos arrumam o dinheiro sem ter o dinheiro. E aí, você vai ver vindo dos alunos mesmo. Por exemplo, um pede... Tem uns de cabeça. Pediu pra avó. Ligou pra um cliente. Pediu um ano de adiantado de pagamento por 50% de desconto. Pediu um empréstimo consignado. Sabia que o pai era aposentado pediu um empréstimo no nome dele. Eu não sei o certo. Não tô falando que é certo ou errado. Outra aluna que vendeu a baratinha, que é o carro dela que chamava baratinha. E eu perguntei, você vendeu? Você vendeu? Eu fico... Não. Ela falou assim, cara, eu vendi porque foi a melhor coisa que eu fiz vender a baratinha. Alguma coisa do tipo. Pra ela, funcionou. Não tô falando que você deve vender o seu carro. Tô falando que pra ela, funcionou. Então, a gente tá fazendo uma base de dados. É um site que não sei como é que vai chamar. Que vai chamar sem maneiras de conseguir o dinheiro pra fórmula de lançamento. E assim, empreendedorismo é isso. Empreendedorismo. Não só com dinheiro, tá? Mas é... Empreendedor é... Você tem um problema e você dá um jeito de resolver. E esse cara que dá um jeito de resolver, na maioria das vezes, é o melhor aluno que eu tenho. Porque ele já entra no negócio com fome de resolver o dinheiro. quantos alunos meus não tem problema de dinheiro e esse é o principal problema dele. Porque ele entra na fórmula e fica lá. Mês que vem eu vejo. Eu quero o cara que tá comprado, sabe? Então, a gente tá criando esse projeto onde a gente vai falar 101 ou alguma coisa e vai ser literalmente 101 maneiras onde a gente vai vai buscar nas nossas entrevistas essa maneira. E eu vou falar, cara, ó, como é que arruma dinheiro? Eu não posso falar como é que arruma dinheiro porque a minha situação sempre foi diferente de vocês. Mas eu quero que você escute como é que os meus alunos arrumaram. Ó, e aí eu falo uma, duas ou três e falo o site. Você pode ver lá 100 maneiras que a pessoa... E às vezes a pessoa não percebe que é possível, sabe? Por pura... ignorância mesmo que é possível fazer umas coisas. É crença limitante eu vejo, cara. Eu vejo também... É um... Eu acho que é universal, né? Essa objeção aí. A gente também tem... É universal. É... Do mesmo jeito que você fala de seis em sete, poderia falar de sete em sete. Eu falo de cinco mil. Poderia falar de quinze. Mas eu não falo porque... Não conecta, cara. É, às vezes é demais, né? É bom demais pra ser verdade, né? Não conecta os caras não conseguem enxergar isso daí. Fica muito louco. Então, assim... Isso é você responder a mesma copy mais intenso. Aí tem a objeção de vocês deve... A minha tem tempo. Ó, a hierarquia de objeções é... Geralmente não tem dinheiro. Eu falo não tem dinheiro. É a primeira... É a desculpa mais fácil de ter. E mesmo quem tem dinheiro fala que não tem dinheiro. Por quê? Porque é uma questão de prioridade. Não é que ela não tem dinheiro, literalmente. é que ela não tem dinheiro praquilo. Ela não viu ainda. Aí depois ela vai falar do tempo. Certo? Do tempo. Aí a gente vai declarar a guerra essa... A gente chama de declarar a guerra a objeção. E vai criar uma base de dados de mesmas pessoas. Ó, vocês aí. Vai falar que não tem tempo? Depois viu o que vocês falaram? Não tinha tempo também, não. Você tinha... Trabalho, emprego, empresa, um pouco de dar aula, gravar... Enfim, vocês fizeram do mesmo jeito. Então quem quer dar um jeito. Aí depois que... Depois disso vem... Mas meu parceiro não aprova. E aí a gente vai olhar e ver... Cara, quais são as pessoas cujo parceiro não aprovava de jeito nenhum? Porque o seu caso não foi o caso, tá? Mas como é que convence ele? E aí eu vou falar assim, ó. Essas pessoas também não aprovavam. Olha só, ela era aqui. Então assim, eu tô mudando a cópia? Sim e não. Eu tô sendo mais intenso num problema que eu já sei que é fundamental. E depois do cara ver mil estudos de casos, mil pessoas que fizeram sem tempo, sem dinheiro, quer dizer que ele vai fazer? Não. Porque é estatístico, né? Mas cada vez vai ficar mais difícil. É enfraquecedor, assim. Você vê uma coisa nesse sentido, né? Uma coisa que eu percebi, olha só, teve um lançamento que foi a minha maior conversão de todos os tempos. Foi o ano passado conversão estatística na lista de inscritos para vendas. E a gente tava analisando as conversões e ele foi o dobro da minha conversão média. Então geralmente eu converso o X e ele foi o dobro. Um pouco menos que o dobro. E a gente um dia sentou e falou assim, cara, a gente já fez tanto lançamento. Cara, o que a gente fez diferente nesse lançamento tudo? E começou a escrever, né? Porque, cara, eu fiz muito. Ah, eu fiz ele com cinco CPLs. Não quatro. Mas será que foi cinco CPLs? E a gente acha que não foi o quinto CPL, entendeu? Acho que não foi. Aí eu olhei assim e eu lembro de fazer uma reunião com a equipe. A gente faz isso. Hoje a gente faz debriefings mais formais, mas na época não. Era tipo tudo informal. Conversando, sabe? Não formalizava. E aí eu fui dormir. Aí eu acordei. Acordei. Eu acordei, fiz o que eu faço de manhã cedo. E aí veio. Eu falei, é isso. E não sei se é isso, tá? Mas naquele lançamento, no meu grupo de Telegram, eu mostrava um testemunho novo de alguém que tinha feito um 6 em 7 por dia, todo dia. E eu fiz o lançamento. Foi a maior conversão. Eu não sei se foi por isso. Mas... Eu achei que tava muito chato. E parei de fazer. E nunca mais fiz. E assim, não é que eu ainda entrevista, ainda falo 6 em 7, mas eu não mandava mais todo dia um testemunho novo. E tipo, é muito intenso você ver um novo por dia, todo dia, fresquinho, sabe? Então, assim, esse lance... Você vê, se você for olhar no meu grupo de Telegram, eu comecei a postar novamente. Isso é modificar a cópia? Talvez não. Mas é sem mais intenso? É. Os testemunhos são reais? São. Eles são diários? Quase que diários. Então eu voltei. Quer dizer que vai ser isso o que vai resolver? Não, mas por que não, né? Então a gente... a cópia vai vindo... A palavra que vai vindo é intensidade. E eventualmente você vai ter sacadas. Eventualmente você vai ter sacadas. Mas as sacadas é mais como eu quebro essa objeção de uma maneira mais intensa. Geralmente são isso. E aí a mistura de tráfego e o produto melhorando, o resultado e quebrando a objeção. Mas assim, mesmo depois de 7 anos no mesmo lançamento, você vê que eu tô nesse processo. Você acredita que eu nunca tinha pensado em fazer essa base de dados? E pra vocês talvez não seja a base de dados. Não, devem ser. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Mas esse, pô... Como... 110 maneiras... Quando você entrevistar os seus clientes, você me pergunta você tinha dinheiro antes de comprar? Não tinha. Então como é que você fez? E qual foi o resultado? Você tirar só esses cortes é uma objeção muito fundamental. E aí, qual que é a maior... Fora dinheiro, tempo e parceiro, né? Qual que é a maior objeção dos seus? O meu é não sei nada de eletrônica. É. Não sei nada de eletrônica, meu. Não sei nada e não tenho parceiro. É, eu nunca estudei eletrônica sem nada. Vou aprender alguma coisa? Total. E aí... Então, pô, é bom... É bom você... Toda vez que você entrevistar um aluno que fez resultado que não sabia nada, era fantástico. Como é que você fez, então? Aí, eu acho que... Isso mudou muito porque muitos dos meus alunos saíram do zero. E aí, eu testei um deles, estou dizendo, eu sabia nada, fiz o curso com uma onda e agora eu consigo reparar. Agora eu ganho dois mil reais por mês. Então, tipo... Que massa. Entendeu? Derruba essa ideia e a gente está conseguindo quebrar bem. Agora é grana, é universal e... Grana, universal, criei uma base de dados não sei nada de eletrônica e fiz mesmo assim. Uma coisa é você quebrar com dois ou três, uma coisa é você quebrar com cem e eventualmente você vai chegar no cem, né? É um processo. Devagar, sem pressa, sem pausa. Eu demorei para oficializar os meus testemunhos. Ou outra coisa que eu recomendo para vocês, criar uma base de dados. Quando eu falo base de dados, é um site de Wordpress. Tranquilo. O Clique Pen vai ser passivo. É, né? Total, uma coisa assim. Mas, pô, é massa, porque eu demorei muito para oficializar e devo ter perdido muitos, né? Porque a gente é uma louca. Então, hoje a gente catalogou 1055, tá lá, no resultados.com.br, 1055. Mas se a gente tivesse catalogado lá de trás, não teria vazado nada, sabe? Eu devia ter muito mais. Mas, enfim, sem pressa, sem pausa. E hoje... Uma coisa que eu aprendi, é, em 2019, que foi o ano... 2020. 2020, que foi um ano também muito intenso para a gente. A gente buscou muito seis em sete. Desculpa, em 2019 mesmo. Foi muito intenso, foi na época que a gente gravou o curso a primeira vez, tudo. A gente ficou muito esgotado. Tive até um staff no processo, bem no início. E não veio seis em sete, né? No primeiro ano. E aí, eu lembro que eu... Pô, mas passou o ano e a gente ficou buscando o resultado. Não conseguiu nem comemorar muito os micro-resultados que tiveram. Que não foi micro, foi macro para a nossa realidade. Ficou bons resultados. Só que... Ficou muito... Eu... Caiu o efeito que eu tinha que aproveitar o processo. E aí, a partir de 2020, a gente começou a aproveitar cada lançamento, entender... Curtir a história de cada aluno, sabe? Curtir a evolução de cada aluno. Eu fiz um experimento, Eric, que eu nunca tive visto ninguém fazer. Eu peguei um aluno meu e botei aqui dentro da Lautec. O cara do zero. Essa questão de não sei nada de eletrônica, sabe o que eu quebrei? A dica que eu vou te dar aqui. A galera que vai aqui. Eu quebrei o não sei nada de eletrônica, eu peguei uma pessoa zero com nível médio, escolaridade em nível médio. Terminou escola em nível médio, terceiro ano, segundo grau. Botei aqui dentro da Lautec, faz o curso. Assiste o curso, anota tuas dúvidas que eu vou gravar tirando tuas dúvidas. E assim eu fiz. E em dois meses, ele saiu do zero e eu documentei a jornada dele. Eu criei um módulo no curso chamado Jornada Climatrona. E aí ele sai do zero e em dois meses ele repara a primeira placa dele em dois meses. Nossa! E aí a gente trabalha comigo aqui. Então a gente, eu provei desse jeito aí. Hoje ele trabalha aqui e é suporte do curso. É, hoje ele viu o suporte do curso. Cara, deixa eu só ver uma coisa, eu dei uma ideia muito legal pra vocês. Além, Ander Alencar. Ele é um faixa preta, ele enche a arquitetura e renderização 3D. Tá aqui. E aí tem uma entrevista faixa preta com ele. Certo. Você vê o vídeo aí da entrevista faixa preta? Tô abrindo aqui. Tá aqui o vídeo. Tá aqui. Tá aqui o vídeo. Tá aqui o vídeo. Legal, ó. Depois assiste. Eu não sei se ele conta nessa entrevista ou depois que ele fez um reality show onde ele pega, ele falou assim, cara, três pessoas e ele ensina as pessoas a criar modelos 3D. Renderização, criação de modelos 3D. E a maior dúvida é, não sei nada, não tenho computador bom e não vou ganhar dinheiro com isso. Aí ele pegou três pessoas, eles tinham que trazer o computador dele ruim mesmo e trouxe pra dentro do escritório, o estúdio de renderização. acho que chama de estúdio de renderização. E aí eles só podiam assistir o curso e renderizar. E eles saem de lá, três caras fez esse trabalho em dois meses, eu não sei quanto tempo foi, perdão. E eles saíram fazendo seus primeiros X mil reais. Então ele quebrava, fez uma espécie de reality show da renderização. É um pouco do que você fala, né? Você fez isso e documentou. Isso. Você só não fez isso ao vivo. Ele meio que fazia ao vivo, ó, tô aqui com fulano, ciclano e beltrano. É tipo isso, entendeu? E eles não sabem nada. E aí as pessoas achavam que ele ia ensinar as coisas pras pessoas, sabe? Que ia dar uns toques por fora e tal. Mas não deu não. Ele perguntava, ele só colocou elas no ambiente pra poder gravar, né? Senão como é que grava a documentária? Mas é o que você fez. Exatamente, ó. Funciona. E boa referência pra você, viu, Ander? Porque ele faz isso num outro nicho completamente diferente, mas tem muita similaridade com aquilo que você faz. Também, né? Um nicho mais de profissionalização, né? Que a gente chama. Você tá profissionalizando, criando uma profissão. Gente, que bom falar com vocês. A última coisa que eu recomendo pra vocês é aproveitem. Aproveitem que vocês são do Ceará e vão velejar. É só isso. Fora isso, vocês são um casal perfeito. Fora isso. Isso vai cair na mão e fora, bem pertinho ali do Cumbu, ali. Meu Deus do céu. Vocês nem... Ó, Paracuru. Se você for uma horinha mais pra baixo, vai um Paracuruzinho. O Cumbu que é bem cheio, inclusive, né? É, o Cumbu que é lotado. A gente costuma dizer que é bem cheio. Cheio demais pra mim, né? Mas dá uma decisão. Cidinho que tem muito vento. E vento aqui não falta. Com certeza. Mas, gente, parabéns. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Érico. Tipo, a gente tá muito feliz e realizado mesmo. Porque até mesmo a gente tá aqui hoje tem um significado muito massa pra gente, sabe? Não é só uma entrevista. É algo que a gente tá... Que tá acontecendo fruto do nosso resultado, né? E é uma coisa que a gente almejou. Uma coisa que a gente queria que tivesse acontecido assim, demais. É isso aí, cara. Daqui a pouco eu tô... Valeu, brigadão. Obrigadão de verdade. Gratidão aí por compartilhar seu conhecimento. Falei. Tô esperando vocês na faixa preta. É isso aí. Nos veremos lá. A gente tá indo. Teremos outro podcast. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, abraçando.